A minha casa ia ser perto da Joy Porque daí eu ia poder brincar Muito bonito aqui direito, é muito legal Eu falei que eu queria brincar muito aqui Eu gostei mais daqueles que desistam Eu gostei do bicho da montanha ruxa Gostei muito da Tirolente Eu gostei mais da Tirolente Eu gostei mais da Tirolente Eu gostei muito da Tirolente Eu gostei muito da Tirolente